O CPF regular traz uma série de transtornos para o contribuinte. O mais grave é a suspensão. Dentre os motivos para a suspensão do CPF se destacam as divergências no título de eleitor e a naturalidade da pessoa física. Segundo dados da Receita Federal, cerca de 87% dos documentos emitidos estão regularizados, enquanto 9,74% ainda se encontram suspensos. É importante que a pessoa identifique qual o motivo. Está pendente, está suspenso o CPF? Por quê? Dependendo do status, é a solução para o problema. Essas soluções estão disponíveis online, no site da Receita Federal, de forma gratuita. A pessoa entra ali, vai colocar as informações solicitadas. Ao final desse preenchimento, é dada a resposta se foi conclusivo ou não ou se ela precisa se dirigir a uma unidade da Receita Federal para terminar o cadastro. Esta semana, o Serasa anunciou a abertura da campanha Limpa Nome, que vai até o dia 30 de novembro. Para participar, basta acessar a página oficial do Serasa e entrar com a conta do Facebook ou do Google. A Receita Federal, além da regularização, disponibiliza outros serviços pelo site idg.receita.fazenda.gov.br É importante que o contribuinte visite a página da Receita, ela é bem elucidativa. Há diversos serviços que podem ser feitos online, sem precisar sair da residência ou do trabalho. Estar em dia com a Receita evita transtornos no dia a dia, até para tomar posse em concurso público, enfim, diversas outras atividades.